Vamos lá falar do movimento no Porto de Manaus? O movimento diminuiu essa semana, mas a preocupação da Capitania dos Portos, não. Quem vai viajar precisa ter atenção e exigir os itens de segurança, como por exemplo, colete e salva-vidas. Quem traz as informações na reportagem é a Marquise Pereira. Pequenas e grandes embarcações cruzam o Rio Negro. Mas na balsa amarela, na Manaus Moderna, o movimento está menor do que o registrado na semana do Natal. Poucos barcos saíram hoje. Outros deixam a capital amanhã. É o caso da embarcação do Seu Udso, que faz viagens para a divisa com o Pará. A gente faz 18 horas de viagem. Nosso trecho é Faro Niamundá Terra Santa. Aí chegamos no destino no outro dia, a partir das 9 da manhã a gente está lá em Terra Santa. Já dá para passar a virada de ano lá, então? Com certeza. A venda de passagens caiu esta semana, mas no acumulado aumentou 50% nesse período de fim de ano. O movimento foi muito bom, melhor do que do ano passado, né? Acho que uns 30% melhor do que o ano passado. As vendas e o movimento de passageiros, né? Quem embarcou hoje vai fazer viagens curtas. Você está indo para onde? Para Parintis. É? Você não vai passar a virada de ano para lá? É, sim. É? E quanto tempo de viagem? Saindo daqui a 10 horas, vai chegar umas 6 horas da manhã. A exceção é o seu neto. Ele vai para Balsas, no Maranhão, e vai passar a virada de ano viajando. Saio daqui de barco, daqui a 4 dias chego lá em Belém, aí Belém pego o ônibus e vou para a minha cidade, lá para Balsas, no Maranhão. Apesar do movimento menor, a preocupação da capitania ainda é grande. Hoje, o maior índice de infrações são causados por falta de habilitação. Por isso, os passageiros também podem ajudar a fiscalizar. Evitar pegar embarcações com excesso de lotação e, principalmente, denunciar a capitania através do nosso WhatsApp. Denúncias podem ser feitas pelo 99302-5040 ou, em caso de acidentes, ligar no 185. Olha só, gente, a Marinha do Brasil informou, informa todo mundo, né, que foram registrados 89 acidentes nos rios do Amazonas entre janeiro e novembro de 2017. E foram 77 acidentes no mesmo período do ano anterior, de acordo com o comando do 9º Distrito Naval. 80 inquéritos encontram-se instaurados e em andamento para apurar os casos. Então, não vamos entrar nessas estatísticas. 12 horas e 26 minutos. Vamos lá que tem dica aqui na tela do programa ainda. Tá preparado? Vem cá comigo. Vamos lá acabar com essa queda de cabelo? Pra acabar a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Olha aí esse depoimento. Eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o E-Makeup Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E-Makeup Hair vale a pena mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Makeup Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Makeup Hair. Agora também com 30 cápsulas. E-Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora ao chegar a farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Makeup Hair. Vamos lá gente, 12h27 está na hora da ronda policial do programa da comunidade. Em Parintins, a polícia prendeu um mototaxista que usava profissão para distribuir drogas na cidade. E ainda, um homem também foi preso por participar do roubo de uma bicicleta elétrica de dentro do pátio de uma empresa municipal de transportes e trânsito. Quem traz os detalhes para a gente lá da ilha, lá de Parintins, é o Tadeu de Souza, direto dos estúdios do Agora. Tadeu. Alô amigos do Agora. Mais uma vitória da polícia, da sociedade civil no combate ao tráfico de drogas aqui na ilha Tupinabarana. Um mototaxista usava a profissão para passar drogas, para entregar drogas na cidade, distribuir maconha, pasta base, oxi, skank na cidade, sem levantar suspeitas. Mas ontem a casa caiu para ele. Tela do Agora. A polícia prendeu no princípio da noite de ontem, nas proximidades do bombódromo, o mototaxista Tênis Lima Lopes, 42 anos, conhecido como o Macho, acusado de tráfico de drogas. Ele usava a profissão de mototaxista para distribuir drogas na cidade, sem levantar suspeitas. Em sua residência no bairro Paulo Correia, zona sul da cidade, a polícia prendeu o notebook, 23 trouxinhas de skank e 23 trouxinhas de oxi. Tênis já cumpriu pena por tráfico de drogas. Fizemos a abordagem do mesmo nas proximidades do bombódromo, ali do lado garantido. E na abordagem feita no mesmo, conseguimos êxito, encontramos entorpecentes juntamente com o mesmo, no bolso dos mesmos, uma quantidade que já foi revelada lá por vocês. Agora viemos aqui para o DIP fazer a apresentação do mesmo. Vamos continuando com as informações, com os destaques de polícia aqui da Ilha Tupi da Barana. Coloca na tela, olha, esse aqui é o Jônison. Ele foi preso, foi apresentado ontem, ele ajudou, ele se envolveu no roubo de uma bicicleta elétrica que estava no pátio da empresa municipal de transportes, a MTT aqui da Ilha Tupi da Barana. Na tela do agora. Jônison Santos Silva, 18 anos, foi apresentado também na noite de ontem na delegacia de Parintins. Ele é acusado de envolvimento no roubo de uma bicicleta elétrica do pátio da empresa municipal de transporte, MTT. Jônison contou como foi feito o roubo. Peguei o que o menino quebrou o telhado, ele pôs lá para dentro e eu fiquei lá fora, lá só vendo. Aí foi que ele tirou de lá de dentro. E quem era a bicicleta? Era dele, ele tinha comprado de um menino e ele tinha me vendido. Aí foi que eu pensava que ela tinha nota fiscal e foi que o pessoal do Blitz me prenderam a bicicleta e levaram para lá. Foram esses os destaques de polícia aqui da Ilha Tupi da Barana. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Sonza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Agora a gente vai trazer mais uma informação com o Juscelio Paiva sobre o corpo de um homem que foi encontrado em estado avançado de decomposição na zona norte da capital. Juscelio. Pois é, Márcia, foi isso mesmo. No fim da tarde de ontem, os moradores aqui da Avenida Secundária 3 sentiram um forte cheiro saindo de dentro desta área de mata. Eles acionaram os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária que vieram até o local e encontraram esta lona aqui e o corpo de um homem já em estado avançado de decomposição. A vítima não foi identificada, mas segundo os funcionários do Instituto Médico Legal, aparenta ter idade entre 30 e 35 anos. A perícia esteve no local, mas não foi possível identificar já pelo avançado estado de decomposição se a vítima apresentava alguma perfuração, seja de arma de fogo ou de arma branca. O caso seguiu e vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente vai encerrando mais esta edição do nosso programa da Comunidade, mas amanhã tem muito mais programa para você, viu? Último do ano. Fica ligado. Até amanhã.